E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribasolo HD, se inscreva no canal, ative o selinho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, bora reagir a essas batalhas absurdas né rapaziadinha, já tô fazendo hora demais, então bora lá! E aí você vai te f***, eu tô na sua frente, aí vai fazer o que? Eu sou corredor, ele é uma piada, eu vou sair correndo da merda da sua decorada. Ele não rimou, só travou, falou da mesa morada Mas eu faço tudo de improviso e joga a rima na sua cara O Pedro tem que rima e brasa Enxama o Elvis com seu filho, leva ele pra casa Eu tô te respeitando, Samuel, você é foda, moleque Eu te amo, chamar o Samuel, que ele vem te bater Samuel, Chloe, não quis, nem melhor do que você Então pode, país groto, agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro o Chloe, que eu vou te dizer O praga é preto que frada, não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem, você não tá vendo o que você tá perdendo E é bonito que só havia Calma, calma, calma 3, 2, 1 Primeiro ele cita os outros, depois eu que sou a oclusão Primeiro você é um esforço e não exerce sua função Falou até do meu erro, o meu erro hoje eu peço o peitão E o que atirar no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão, eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão, nessa vida você não me exalto Sabe por que respeito o Samuel do improvisado Eu só respeito o peito, ele fala que alça bota de delineado É, bate pra rapaz Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz Ele fala até que o Samuel, e é por isso que você é um chacota Samuel com siri na cabeça, o autor da sua derrota Bate palma pela pela da Norte Tá ligado? Por isso mesmo não mantenha sua esperança Sinceramente você não avança Hoje você vai sambar, pega meu tambor e agora dança Pra você entender que você vai tomar Sinceramente que agora eu vou improvisar Porque parceiro você sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo que agora não se espera, eu mando bem E agora com a minha zima, você vai além Eu mando um patalete no final, falo gang gang Vá, sem entender que é assim Sinceramente a Maria vai cazar seu filho Por isso mesmo que esse é o trocadilho Ele faz o detóide, o pleno seu novo filho Quegue, 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 quegue Ei, oh, 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 calma lá, calma lá, calma lá Ele tem um novo filho, calma, é fecha, saca a cidade Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado Então se... Ficando hoje, eu faço o que eu tô na sessão Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia, você é a praga da norte Eu a praga da Pratilândia Então se... Ficando hoje, eu faço o que eu tô na sessão Até porque hoje não bate, papate Você calma, que eu chego a que eu puxo, meu gatilho Então se calma, meu parceiro, você é irrelevante Na batalha você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando, já provo você insignificante Eu mando um speed flow, eu sou filho do Kant Vai deixando o lote e se inscrevendo no canal, rapaziada E hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu sei que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente Então tomo o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo, eu mando o meu de volta Eu tô no puro onde, na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo Você é criança, por isso deu ânsia Caiu da balança, você passou veneno Sabe por que na batalha, meu mano? Me apresenta, eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança, então tá da hora, eu mando no free Só que eu sou o destruidor, tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Você é porra nenhuma É o puro ódio da bandana vermelha Fala tartaruga, mas ele quer ser uma Não! Sabe por que na batalha cê chapa de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dom Pre Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense, meus melhores fregueses Guarulhense, meus melhores fregueses Sabe por que que essa quima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado, sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou um freguês e tô no seu restaurante Um prato que eu quero A cabeça do patrão Você pede o prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara Porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que cê é um loque? Se é prato eu tô virado a paulista Porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok Cê tá ligado, parceiro? Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok e eu sou Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um loque Pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse E o Salmo 91 nesse terceiro round Ai, 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 ai Bobo, Bobo, braço Agora com o Tupado na final Você vai ficar no chão No chão Porque todo mundo podia analisar Que você tá na contramão Cê acabou de passar E não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando no round de vacilão Porque eu acabei de ver Julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha Falando sobre monetização Depois dessa batalha Vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o pato vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro Que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima é a sua maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se depara Eu bato no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando uma batalha mano E vendo a minha ponte Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando que você é irrelevante Não sou iniciante Te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é pra analisar round do prado Todos eles são assim Tem só uma ponte Mesma terminação Reboi minha vida Com você falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha Geralmente tem uma pica na panela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso Hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez É o dia que vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta E ver quem vai estender a mão Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral Não é boa E hoje deu boi Esses três agora Eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Nilfim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fudido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando tudo e o fim Você tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima com o caminho E você perde tempo De rima com o cavim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Você não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é a incensa 3 É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso O chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Então demonstro É o relógio do bem Mas ativei o bando monstro Tá improvisado Então ativa Quatro passos Eleva quatro porradas Aê Eu vou chegando Versão de a pista Que eu tô inteligente Eu tô no pique Do alien x Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu de quatro Forma diferente Relógio do bem 10 XRL 8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo você não aguenta Vem que seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o mega sorte Ai 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 Aeeeeee Asado Eu não preciso rima rápido Eles entendem tudo o que eu falo Cê não tem precisão Irmão Por isso que eu tenho minha distação Então Você tá vendo o teu coração, ele para como um beat na palma da minha mão É um massa Eu troco o beat na mão, porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho procedente E quando eu rimo eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato não tem mais festa Não tem mais festa, mas eu vou provando que ele não elabora e toquei Até porque eu vou batendo e você sabe bem a festa eu faço agora Lembra da SMS, parceiro eu causa revolta Você não roubou meu cheque, eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta e hoje eu pego o epazem do Rima E você sabe que hoje eu te bato, ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco, na verdade não tá na palma, hoje cê morre É de ataque cardíaco E aí, tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo, ele foi pra Maria Eu perdi de você e eu perdi pra ela, seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante, leva uma retada, doutor Repetiu a rima, mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria, olha que engraçado, nela eu bati também Cês tão entendendo, como é que hoje eu sou sagaz A E.M.C. de suporte, ninguém te suporta mais Caralho Caralho Eu não entendo, eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que, vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus Mas que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala o sabor que engole o choro Mata ele, tio, mata ele Vem rima, hein Três, dois, um Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa com 11 anos Quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão Eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolha E nós saímos campeão Faz muito barulho Você botou seus dreads pra jogo Mas se você tá achando que cê ganha no play Couch E no nobre cê tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tu a rima nas teca Não vai ganhar de nós Depois dessa boa Você vai sair careca Ele não sai careca Porque eu sei que ele é resistente Forte Como o moleque da minha quebrada Eu sei que tu é resistente Corte É o que eu dou no seu pescoço Mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Não posso fazer nada, ô Tarzan É E eu entro nesse beat Olho nos seus olhos E a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui Representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha beat agora cê vai perder Muito obrigado mestre por cê ter me ensinado Eu vou usar, eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora tô improvisado Logicamente aprendo com menos O melhor de Guarulhos tá brontando do lado Vocês tiveram lá no seu pescoço Só que cê é inteligente Se essa porra é pirata do Caribe Perola negra te amassando e nada bem Amassando na minha frente Mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu disse nem tudo o que eu queria Mas não disse nem tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia Cê falou de pirata Seu som é pirataria E quando eu tô rimando Tudo vai pelos aires Pirata só de maia e na verbo Isso é incrível Eu só bato os dedos pra jogo Quando a porra do meu oponente é de nível Bate com a bandeira da noite Imagem 3, 2, 1 Imagem E eu vou matar E você encontrando qualquer MC Cê é devoçado para caralho Isso daqui eu percebi É, criança já passou da 10 horas A hora que a lei vinte te volta pra dormir É, eu não me entendi Agora mano eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade mano Você tá ligado que o bagulho é diferente Ela pediu pra eu parar de clara E no final de tudo Travando a minha frente E eu já vou mandando agora Meu mano Você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pra eu parar de guardar E eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade mano Você tá ligado que cê desanima O moleque foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Vem Vem Essa aqui eu Tô mandando agora no freestyle Por causa que eu tenho meu free Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tchuala Virou a rainha da decorada É da hora tá na final com o JP E vê que depois de tantos anos Continua igual Daquele jeito Daquela mesma responsa Que nós se trombomando lá No regional em 2018 Era dois moleque afoitos Mais novo da chave Olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol Não pra bater na trave Então tanto faz mano Eu vou pra cima A batalha mano Cê sabe que ela é feita de matomorre Tem muitos flashes Mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas Nesse round Vão ter mais pérolas Do que tem no seu pescoço Daquele jeito mano Sabe que é assim Que eu saí do calabouço Pá Fundo do topo É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz Porque é sempre um dia após o outro É É sempre dia após o outro Se junta o que você falou Tem mais pérolas Que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas Do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano eu me sinto Ronaldinho Jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslav Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano Eu não sou nada Mas eu tenho toda a minha família Toda a minha filha Também tenho toda a caminhada Realmente nas antigas A gente batalhava Você é um velho carro Que eu ainda chuto da estrada Pô Bitch Vibe não Ai 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 Eu faço daqui hoje o meu aconchego Vai chegar aqui nessa batalha Não dá falha Matar o Big Magro e o Super Negro Vai saber que eu vou na fé Por isso mano a fé de GSE Hoje daqui esse sai branco E esse sai mais magro do que ainda é Tá ligado que eu já faço Rima que é louca e agora cê é besta Até porque você veio de Jode Meu sonho era enterrar numa cesta Tá ligado que eu já mato dois Rima que é louca eu não deixo depois Tá ligado que eu só faço o básico Conta no rima igual feijão com arroz Conta no rima igual feijão com arroz O parceiro puxou o papo de basquete Mas quando eu tô nesse marco Cê sabe né mano Que eu vim aqui pra fazer rap No basquete você sabe né mano Que agora nesse instrumental Lá não pode pisar na linha Na batalha eu piso na sua espinha dorsal Tá ligado que eu ia ser de basquete Só que nós nunca aqui já ficou na média Até porque pra mim você é pateta E sinceramente fica na rédea Até porque o papel de basquete Você não esquece pra mim é um comédia É porque os cara aqui é o James Desconhecido que eles lembram Nas médias Boa noite Então você tá ligado que agora Jovem eu te matando o ato nesse limite Só pra você pegar sua visão Você que nunca sobressai Você pode ser estando ali Em todo esse filme você nunca sai Pegue a sua visão Por isso que eu mato você Eu falando do Zulu E agora depois dessa rima Meu parceiro é um super negro Que você tomou no cu Então pegue a sua visão cruel Cê vem de vermelho e não é que a gang Vou torcer você tanto Vai parecer uma laranja Só que só vai vir a santa Seu sonho é enterrar numa cesta Mano cê vai morrer logo frustrado Porque hoje simplesmente eu mato Vocês vão ser enterrado Mas no sábado Uma noite pra cê ser velado Mas uma punch pra cê tá batido Mano nunca vai ser desapercebido Quando eu chego cê fica aos estragos Estrago de verdade na sua cabeça Então não desmereça Não venha de sorriso Porque senão eu arranco ele nessa cesta Só pra você pegar sua visão Agora eu já fecho na pista Então vai ser o super negro Cardiologista e ainda super dentista Ai, 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 ai Ai, barulho do bummerho do raul Quem me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É hora da janta mas quem vai virar o moço Eu falei que era beatbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me perecer Você enfinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço OOOOOOH! A-a-a-a-a! 3, 2, 1... Marre! Quando eu tô dopando na sua cara eu tô chutando Siqueiramente sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fuzileira então segura o queixo Pra ele não cair quando cê viu Black rimando OOOOH! Sabe que agora eu vou dizer não vai ter como продолж, mano Sinceramente na sua cara você sabe de fato eu vou fazer Que queixo que caiu? Cê acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E a rima é música, eu canto em sala de aula Mas você já sabe claro que eu tô na moral Não é de sala de aula, você já manda mal Na sua escola é um brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural, eu sou um fã legal E que foi que eu faço, outro é natural Todo dia vai ter um novo aqui no canal, rapaziada Tamo junto, só bora, só bora Vou deixar no like e deixar no comentário Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirista na cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rimo Não, eu não faço cara de susto quando eu rimo Você já sabe que eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença que você já sabe Que eu bato nossa cara tipo um mano Uma bomba que é de gás Então não vai ser como você me enganar Tá feio pra você pedir o terceiro, quem quer mais? Eu pedi terceira pra você tomar um coro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rimas, quatro braços, tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Goooooooo Gooooo GoOS Me fase três, dois, um, rima Você pode ser o coro, só se você crama Sinceramente, paia rima, você não cafura Você pode ser o coro, eu não sou quatro braços Então vem dez, mas vou ser o coro Quando eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente, pra que sabe que eu tô na moral Realmente eu vou faltar na semana Que nem mais se for desafio, eu vou te chamar Se for futebol Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Você pensa que o meu pital é um matiz Eu sou pequena pentis Tudo que você faz hoje, pata, eu já fiz Só faz um piso Inclusive uma dí A batalha da madí Onde eu comecei E minha vida por um piso Mas hoje eu tô aqui na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Você me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite Não é só na led E você não bateu, porro Agora eu vou gritar socorro E tá pedindo pro jovem girassom Você ainda é um pequeno tronco, porra Não tem que estar me entendendo É desse jeito que eu matei Eu ensinei, eu ensinei Eu ensinei, eu já matei Foi com o replay Eu e o barro passei Eu e o barroévê Eu e o barro não existe E eu e o br enterprise E eu e o branro não existe Eu tento ter problemas do cara Que acha que rima muito verdade má Acabo com esta parra Lembro o que você falou Barra, 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 barra Eu sou um pequeno tronco Mas vou causar지� Pois são os pequenos troncos Que esforgam um grande jaque E a gente tem girassol A minha tua boca rolazol Cê morde para o blackboard Pra tudo que eu fiz Sem ser o girassol Eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater Hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema Você vai descer Sabe qual que é o problema Eu animo esse povo Dois plenários Guarulenses Agora Guarulim vai ter um rei novo Você fala que ele é um fiat Mas a gente é irmão Vem em tripote, só no atapa Que verso diplomisação De rima você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto refrigerante de laranja O parceiro parece que agora Esses cara quer colocar nós Aqui de novo E é por isso que você sabe que eu te admiro Mas eu não pago seu ovo Simplesmente pelo fato de que você sabe Que hoje vai sair seu queijo Hoje eu morro com a praga da Brasilanja A praga fora do eixo E é por isso que agora você sabe que Mano eu vim aqui pra te matar Simplesmente pelo fato de que minha cabeça Mano eu não vou abaixar Eu entendo que você até é bom Só que agora eu vou te falar Não adianta você ser bom Contra quem é espetacular E é por isso que não adianta Especular ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço você sabe que é bom E é por isso que eu tenho dom Faço minha rima somente de freestyle Porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som Mas calma parte do céu pra você ter Como é que ensina a fazer som Se eu faço essa porra melhor que você Então você tem que ver Ela falou que ela é teen Fora do eixo Hoje você leva um gancho marmanjo Vai ser teen dentro do queixo Calma Eu vou chegando eu que nunca ama Até porque eu te faço aqui você pena Sabe que eu falo calma Até porque cê sabe bem Que hoje na rima cê é indigente Fala que não vai abaixar a cabeça Não amascha Eu te mato aqui na minha frente Fala Tá entendendo como eu faço Sabe que a verdade tá inibida Como é que vai abaixar a cabeça Te mato com a cabeça erguida Tá entendendo? Mano eu vou chegando Hoje cê fica caolho Como que bate de cabeça seguida Bate de matar eu gosto de matar MC olhando no olho Ei! Ei! Cê tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo porque agora cê já era Cê tá ciente que não adianta pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não! Eu não falei que você era o meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família Tô dando um salve na minha família Se é que cê tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo o final É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro quem vai vencer esse embate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda só por melanina Toda essa cê falando é melanina Aposta no preto não confiando só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Parceiro teto preto É moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui cê rima e paga de brabo Teto preto é na default E aí se eu tiver na default Se tiver teto preto e tiver passando mal Veiaco quer julgar os novinhos na balada Se não pagou minha droga Cê não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga engraçado Nem você E aí É meu parceiro na moral É meu filho passou mal Pode ajudar Lame o sal Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal pra atacar nessa lesma Até porque mano eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo porra Aqui vai da pancada Mas na verdade sua consciência tá enganada Eu sei fradinho que você é um adversário forte Cê é o brabo só que eu sou a prova da norte Não importa Cê não entende que Na verdade cê não é inteligente Só que na verdade Parceiro cê é prepotente Cê quer ver um caminhão Melhor sair da minha frente Pra não se machucar Mas é legal Que eu o beat Vira e eu mando no instrumental Pode falar Pode rimar Que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara que eu quebro todos seus dentes Eu sou o brabo, você é a braba Mas cê é no rimo que eu rimo Então você se contenta em ser um prado feminino Não sei o que cê quer falar Pra me dar porque você toma bala Eu sou o brabo, você é a braba Eu sou o prado, cê se acha prada Pra não se analisar Porque o prado vai bater em você Cê tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado Que falta a missa eu tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão Eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Deixa o sininho E deixa nos comentários o que eu acho Do vídeo, do tema E se inscreva aqui no canal Tamo junto É nóis Eu sou o HD aqui Falou Tchau 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 Tchau